O que aconteceu aqui? Foi uma briga. Um cara sozinho bateu em todos eles. Ele ainda tá lá. Vira pra mim, senhor. Deixa eu ver suas mãos. Devagar. Lesão corporal dolosa é crime nesse estado, senhor Richard. Prenda ele e leve para o distrito. Duas coisas acontecerão nos próximos 90 segundos. Como é que é? A primeira, aquele telefone vai tocar. A segunda, é você quem vai usar essas algemas a caminho da prisão. Ora, mas que profecia magnífica, senhor Richard. Ele não vai parar de tocar. Obrigada por nos avisar sobre aquele xerife. Quando você vem pra Washington? Eu viajo muito. Coração púrpura, estrela de prata, você é uma lenda. O pessoal queria saber por que pediu baixa. Eu acordei um dia e o uniforme não servia mais. Quero falar com a Major Turner. O Major Turner foi detido. Sobre qual a acusação? Espionagem. Armaram pra ela. O que o Richard sabe? Como vocês estão? Não gosto de ser seguido. Você acha que é invulnerável? Isso mesmo. Talvez eu arranque o seu braço e espanque você até a morte com ele. Eu sinto muito por isso. Richard! Estão aqui pra matar você. Meus homens foram baleados por um dos novos. Isso é maior do que eu imaginei. Você já perdeu alguém sob seu comando, Richard? Você é um homem morto. Você acha que está acima da lei? Mas eu não sou a lei. Você devia começar a correr, porque eu vou começar a caçá-lo. E quando eu encontrá-lo, vou matar todos vocês. É o corte de cabelo. Vocês frequentam o mesmo barbeiro?